Olá, beleza? Eu sou o professor Hilton, o seu professor de física aqui no YouTube e seja bem-vindo à nossa playlist A Física para o Estudante Apressado. Se você tem pressa em saber, vem comigo que eu sei que você vai se surpreender com as nossas aulas. O assunto de hoje, vamos falar da equação fundamental da ondulatória. Essa é clássica e sempre cobrada quando o vestibular exige a ondulatória. Bem, para a gente poder começar a entender e discutir os problemas, primeiro temos que saber o que é uma onda periódica. Nas nossas aulas anteriores, a gente discutiu bastante sobre o que é a onda, a frente de onda, e agora a gente entra na ideia de onda periódica, que nada mais é que sucessões de pulsos, que vão sempre vibrar com o mesmo período e a mesma frequência de quem está perturbando. Então aqui, nós temos uma mão, deixa eu pegar aqui as canetas para mostrar, que começa a chacoalhar esta corda. A mão, ela vai para cima e para baixo. Então ela vibra a corda e isso gera esses pulsos, essa sucessão periódica. E isso aqui é o que também chamamos de trem de onda. Bem, o estudo disso daqui é baseado em algumas grandezas fundamentais. Então eu fiz a representação da nossa corda de uma maneira mais idealizada. O tracejado seria ela em seu estado de repouso, de relaxamento natural. E aqui já é o momento em que ela sofre a vibração. Bem, temos alguns pontos importantes e característicos. A parte aqui de cima da onda, deixa eu pôr em preto para destacar aqui para vocês uma bolinha, ela é denominada crista. Então nós temos a crista da onda. A parte lá embaixo, o ponto mínimo que ela tem, nada mais é que o vale. Bem, então são dois pontos importantíssimos que nós devemos conhecer. Outro é a distância entre o seu estado de relaxamento e o ponto, seja de crista ou de vale. Esta altura aqui, que ela é capaz de atingir, vamos então colocar aqui, é um A, denominado de amplitude da onda. Esses conhecimentos, moçada, vão lhe ajudar a muitos outros pontos à frente dos fenômenos ondulatórios. Então é bom conhecer. Bem, uma outra grandeza também importante de se conhecer é o comprimento de onda, que vai de uma crista a outra crista. Vamos aqui então colocar. Está aqui. Isso é chamado de comprimento de onda, o nosso lambda. Este lambda também pode ser determinado como de um vale a um vale, ou da formação da onda completa, de um ponto a outro. Isso aqui também, essa distância, é o nosso lambda. Então ela viria aqui, vamos pular a onda, chegando até este ponto, isso aqui também é um âmbida. Isso completa uma oscilação. Então dizemos que este desenho, em que temos um pulso para cima e um pulso para baixo, ou rapidamente falando, a barriguinha para cima e a barriguinha para baixo. Esse formato representa um pulso completo, a onda então sendo formada. E isso gera um comprimento de onda. Essas são as grandezas fundamentais que nós temos associadas à nossa onda. Agora, existem algumas outras que levamos para o aspecto matemático. Elas são, primeiro, o período de onda. O que é o período? Nada mais que um tempo. A gente aprende isso lá em movimento circular. Se você estudou bem o movimento circular, isso aqui vai ficar fácil. Se você pegar essa oscilação completa e trazê-la para o lado de cá, é como se fosse uma volta em uma circunferência. Então há uma relação muito semelhante. Mas, de toda forma, o nosso período é o tempo que a onda gasta para ter esta oscilação completa. Agora, se ela conseguir fazer isso diversas vezes, nós entramos na ideia de frequência. Frequência, então, seria o número de oscilações completas que ela é capaz de dar em certo intervalo de tempo. Podemos escrever como uma expressão matemática. É o número de oscilações que ela foi capaz de cumprir em um certo intervalo de tempo. Está aí, isso é uma frequência. Essa equação, não vou dizer que ela é a fundamental, porque às vezes... Deixa eu terminar de enquadrá-la aqui. Às vezes você não aprendeu como fundamental, mas agora eu te digo, ela é fundamental. Isso é frequência. Como que você pode ter visto? Número de oscilações, eu vou dar uma só. Pensa que a nossa onda está dando uma única oscilação. Então, a sua frequência, ela vale 1. Mas sempre que eu tenho uma oscilação completa, o intervalo de tempo para isso é denominado de período da onda. Então, provavelmente, você pode ter aprendido a frequência neste formato. E ter falado, não é o seu professor, ou onde você estudou, que a frequência é o inverso do período. Não é errado, mas isso está atrelado à oscilação completa. Diversas oscilações, essa é a definição. Agora, qual que é a unidade de medida de frequência? Vamos aqui, então, colocar a sua unidade. No sistema internacional, oscilações não tem, é só um número. Então, não há uma unidade. A gente coloca 1. Tempo, segundos. Então, isso é 1 sobre segundo. Muitos vestibulares trazem para vocês segundo a menos 1. Mas isso ganha um nome, uma homenagem a hertz. Então, essa é a nossa frequência, hertz, a unidade do sistema internacional. Mas, também podemos ter RPM, rotações por segundo. E chamar tudo isso de RPS, que também é hertz, né? Rotações por segundo, hertz. Mas, é muito comum hertz e RPM. Bem, essa é a ideia de período e de frequência de uma onda. Agora, e a velocidade? Com que velocidade ela está se propagando? Bem, você deve imaginar agora, que para determinação de velocidade, a gente usa simplesmente delta S sobre delta T. Não é isso? A questão é, quem é o nosso delta S e quem é o nosso delta T? Bem, o delta S é o deslocamento que a onda tem. Então, sempre que ela se propaga, quanto ela está deslocando? E o deslocamento dela está sempre atrelado a comprimentos de onda. Então, a gente vai dizer que o delta S que ela vai ter é um lambda. Vou atribuir que seja um lambda completo. Pode ser meio lambda, enfim. Mas, vamos atribuir um lambda completo. Porque aí, você vai saber me responder. Qual é o intervalo de tempo que ela vai gastar para cumprir um comprimento de onda? Muito bem. O período. Portanto, a nossa expressão, ela é V igual a lambda sobre período. Está vendo? No momento que você aprende bem a mecânica, as coisas fluem mais legais em física. A mecânica é a base de tudo. Vai sempre te auxiliar. Então, está aí. Mas, você está se falando, e o Tom? Não, espera lá. Não foi essa que eu aprendi, não. Eu vi de outra forma. Então, olha aqui. Quem que é o inverso aqui do período que a gente aprendeu? É a nossa frequência. Portanto, a expressão geral a qual você aprendeu é V igual a lambda F. Está aí. Essa que vocês denominavam lá no seu ensino médio como a equação fundamental da ondulatória. Bem, a ideia é essa. Eu, professor Elton, não gosto muito de trabalhar ela assim, tá? Eu prefiro isolar o comprimento de onda. Vem comigo. A gente tem que o comprimento de onda, então, é a velocidade sobre a frequência. E digo que essa daqui é a equação do comprimento de onda para você. Nem penso em termos de velocidade. Por quê? Aí entram algumas características que nós vamos discutir em próximas aulas, tá? Mas que vão te auxiliar a entender. Quando a gente está analisando a propagação da onda, a gente tem que ver quem é que está produzindo ela. Então, quem produz ela é uma fonte. E a gente acabou de ver que a onda periódica tem o mesmo período e a mesma frequência da fonte. Então, a nossa frequência, a gente diz que depende da fonte. Então, ela tem uma dependência. É a fonte que vai me dizer qual é a frequência com que minha onda vibra. E aqui a nossa velocidade, ela depende do meio. Como a gente já viu em aulas anteriores da ondulatória. O meio ao qual nós temos a onda, independente dela ser mecânica ou eletromagnética, altera o valor da velocidade. Bem simples, você viu um filme. Pensa num filme. Faroeste, vai. Sei lá se você gosta, mas você já deve ter visto. Tem ali os índios e tal, tem a galera, os calbóis. Aí começa aquele trote de cavalo. A galera ouve. Só que tem alguns que falam, não, mas eu não estou ouvindo. Aí vai alguém e bota o ouvido no chão. Ou o trem, para saber se o trem está passando no trilho. Aí o cara bota o ouvido no trilho, para ver, né? Ó, o trem está chegando. Como que você sabe? Não, eu ouvi aqui a vibração. Por quê? No sólido a velocidade do som é maior, porque as moléculas estão mais juntas. Agora, o mesmo som produzido no ar vibra diferente, porque as moléculas estão mais separadas. Então a velocidade depende do meio e a frequência depende da fonte. E o λ é uma consequência desses dois. Então eu acho muito mais ajustável trabalharmos ela desta forma. Mas, de maneira geral, a equação ficou conhecida como Vλf, a equação fundamental da ondulatória. Bem, se você chegou até aqui e gostou de nossa aula, peça o seu like. Isso fortalece demais o nosso canal. Deixe um comentário que você gostou, que você acha que tem que melhorar. Que videoaula que você gostaria que eu fizesse. E peço para que se inscreva em nosso canal e ative os sinos de notificação. Porque constantemente eu posto videoaulas para ajudar você a conquistar a sua meta. A atingir os seus objetivos. O conquistar o seu objetivo, atingir a sua meta. Enfim, eu estou aqui para te auxiliar. Bem, guisada, eu vou ficando nessa. A gente se vê no nosso próximo encontro. Um forte abraço e um beijo no cérebro. Um forte abraço e um beijo no cérebro.